E aí sertanejados, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo novidades pra vocês sem enrolação. E o Gustavo Lima abastecendo o carrão em Goiânia hoje. Será que o embaixador tá preocupado com o preço da gasolina, hein gente? Ontem o cantor postou que estaria preparando um ótimo repertório pra sábado. E tudo indica que a Andressa Suíta vai dar o ar da graça nessa live do cabaré. Ela que voltou à rotina de treinos depois de 20 dias de curtição. Confiram agora. No caso, eu falei pra continuar, né? Como assim, gente? Tá vendo o que que acontece quando a pessoa fica 20 dias sem treinar? Olha aqui, gente. Rastejando a academia. O preço, tá vendo? Agora vem. Vem, passa vergonha. Vem, bonitinho, ó. Senta aqui, ó. Bem linda. Isso, vamos lá. Concentra. Puxa. Vamos lá. Foi. Ó. Aí sim, ó. Excelente. Concentra, concentra, concentra. Plena, ó. Isso, ó. Sem careta. Que linda. Sem careta. Sorria. 10 dias comendo lixo. Sem drenar. Aqui, ó. Sobrando. Fiz um gol só. Vambora. Desafio Corpito Delícia. Chega lá, hein? Concentra. Concentra. Isso, vai. Vai beber mais. Vai. Vai ficar com medo. Não queira. Não mais. Tá bom? Você é o que você come. Então vamos comer saudável. Tá bom. Chega. Chega. Hashtag Dildo chega. Chega. Agora botei fé. Chega. 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 Chega.